Agora vamos falar da campanha Maio Roxo. Para marcar o Dia Mundial das Doenças Inflamatórias Intestinais, 19 de maio, aconteceu um flash mob no centro de Caratinga. A apresentação de dança chamou a atenção de quem passava. O evento foi promovido pela LEND, Associação do Leste Mineiro de Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, e contou com a parceria da Aplauso Escola de Dança. Também foram distribuídos panfletos informativos com o tema Quebre o Silêncio e Sua Jornada Importa. A campanha deste ano estimula que os pacientes com doenças inflamatórias intestinais sejam atuantes e mostrem os desafios enfrentados com o objetivo de alcançar, sensibilizar e conscientizar mais pessoas. Para conhecer mais sobre o trabalho da associação, acesse o site www.alende.org.br. www.alende.org.br.